E ela terminou comigo, falou, João Vitinho não presta, não sirvo palma, se não dou atenção pra ela Então voltei pro meu bailão, de glock penton reserva, de PCX no baile de favela De PCX no baile de favela Hoje, hoje eu tô faci Voltei pra putaria com as amiguinha dela, com a loirinha saando na minha peça Voltei pra putaria com as amiguinha dela, com a moreninha saando na minha peça Voltei pra putaria com as amiguinha dela, com a loirinha saando na minha peça Voltei pra putaria com as amiguinha dela, com a moreninha saando na minha peça Ah, deixa o baile rolar, só com as braba do meu mano Andrei Martins, não tem jeito E ela terminou comigo, falou, João Vitinho não presta, não sirvo palma, se não dou atenção pra ela Então voltei pro meu bailão, de glock penton reserva, de PCX no baile de favela De PCX no baile de favela Hoje, hoje eu tô faci Voltei pra putaria com as amiguinha dela, com a loirinha saando na minha peça Voltei pra putaria com as amiguinha dela, com a moreninha saando na minha peça Profeira com as amiguinha dela, com a loirinha saando na minha peça Obrigado.